Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E esse é um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre às 18 horas nós entramos no ar e vamos até por volta de 6 horas, 18h30 mais ou menos. Então, é um programa feito exclusivamente por vocês, que atende às perguntas dos nossos telespectadores sobre todos os direitos que nós temos. Direito do trabalho, direito penal, direito do consumidor, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São todos esses assuntos que nós tratamos aqui no programa. Hoje nós vamos conversar sobre direito comercial com um convidado que eu já vou anunciar para vocês. Mas antes eu quero dizer que eu vou agradecer a equipe técnica da TVE que nos permite que eu esteja aqui e o nosso convidado esteja lá na... Se não me engano, na Avenida Danilo Peçanha ou Carlos Gomes ou coisa parecida. É por aí, tá bem? Dom Pedro. É por lá. E nós... É naquela região. E nós estamos aqui, bem pertinho da TVE. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas e vocês devem mandar as perguntas exatamente para esses endereços que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar perguntas para o nosso e-mail, que é esse que está aí, é muito simples, né? Ou então mandem a pergunta para o nosso WhatsApp. Nós sempre vamos atender todas as perguntas. Elas só vão demorar mais ou menos, dependendo do número de perguntas que chegarem. Lembrando a vocês também que se vocês quiserem assistir este programa ao vivo, basta clicar em TVE ao vivo e que daí você já assiste no seu telefone, no seu notebook, no seu computador, onde você estiver, você assiste o TVE, o Consumidor em Pauta ao vivo. Eu já disse e vou repetir que hoje nós vamos falar sobre direito comercial. E eu tenho um prazer muito grande em receber aqui, mais uma vez, o Evanira Guiardo Santos, que é sócio-diretor operacional do Grupo Fortus e mestre em Economia. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Machado, tudo muito bem, graças a Deus. E muito feliz de estar aqui contribuindo mais uma vez com os nossos telespectadores aí com assuntos de interesse da nossa sociedade. O Evanira hoje vai falar sobre microempreendedor individual e contar as novidades que existem. Ele vai explicar tudo sobre microempreendedor individual. E eu já vou fazer a primeira pergunta, Evanira, para a gente já começar o programa a todo vapor. Muito bem, o microempreendedor individual, o MEI, ele é uma das primeiras formas dos empreendedores organizarem as suas empresas. Porque o MEI, que é uma empresa optante pelo Simples Nacional também, com todas as suas facilidades, é a primeira forma que os nossos empreendedores têm de uma maneira muito simplificada de gerenciar os seus negócios dentro da formalidade. Não correndo riscos que muitas vezes o empreendedor que trabalha como pessoa física na forma autônoma corre se ele não estiver formalizado. Então o MEI é esta figura que no nosso país a cada dia a mais torna-se importante aí como fonte de renda para a nossa população. No momento em que o nosso desemprego é alarmante, que as empresas estão com muitas dificuldades de manterem seus quadros de empregados. Então o MEI é esta figura aí que tem facilidades desde a sua abertura, passando aí pela obtenção do alvará de localização e funcionamento. também a forma de recolhimento do imposto que é centralizado e de uma forma muito mais fácil, até mesmo com a facilidade e economia de se ter até um empregado. Então esta é a figura do MEI, que também tem as suas regras ali. Temos em torno de 450 atividades que são permitidas pelo MEI e tem todas essas suas facilidades. Então este é o MEI, uma figura muito importante no nosso dia a dia aí, que está há mais de uma década presente aí na realidade brasileira. Evanira Guedes Santos, eu tenho aqui a primeira pergunta. É da dona Ana Paula Gonçalves, ela é aqui de Porto Alegre. Ela quer saber, Evanira, algumas coisas você já respondeu, mas ela quer saber quais são as vantagens de ser microempreendedor individual, MEI. Muito bem, a senhora Ana Paula. Bom, a primeira vantagem, como eu citei anteriormente, é trabalhar dentro da legalidade, de uma maneira formal, dentro das regras definidas para o MEI. Também o MEI, ele tem um CNPJ, porque ele é uma empresa. Então, como tal, o empreendedor individual, ele também vai ter direito a vantagens e os direitos previdenciários, porque no recolhimento mensal, que é uma outra vantagem, que é através de uma única guia chamada DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, o MEI vai pagar apenas 5% do salário mínimo nacional, que vai para a Previdência Social, mais 1 real a título de ICMS, mais 5 reais, se ele quiser serviço, a título de imposto sobre serviço. Além disso, o MEI, ele terá uma vantagem com valores de contribuição previdenciária, se ele tiver um empregado, ele então tem uma alíquota reduzida. O MEI, como pessoa jurídica, também terá acesso a fornecer produtos e serviços para o governo, além da vantagem de poder comprar como uma pessoa jurídica, e aí vem todas as questões de relacionamento bancário, ter cartões de crédito, poder oferecer todas essas vantagens para os seus clientes. sendo um prestador de serviço, poderá emitir uma nota fiscal, além de todo o apoio técnico que o SEBRAE dá, voltado para os microempreendedores individuais. Então, Ana Paula, eu estimulo muito a abertura do MEI, como sendo o primeiro passo para a formalização dos empreendimentos. Eu tinha uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta aqui que a produção me passou, é sobre datas, mas eu já dei uma olhada aqui e vi que o Ivaneiro vai tratar desse assunto durante o programa. Tá bom? Então, ótimo. As pessoas ficarão sabendo disso. A próxima pergunta vem de Eldorado do Sul, a dona Alice Goulart. Ela quer saber quais as novidades do MEI que estão por vir. Perfeito, Alice. Então, realmente estão por vir, está sendo anunciado, inclusive este projeto, que é um projeto de lei que altera a lei do Simples Nacional, aumentando o limite do faturamento do Simples Nacional, que hoje é de R$ 81 mil por ano, isso dá R$ 6.750 mensais. E este limite, então, Alice, se tudo der certo, já foi aprovado pelo Senado, tem que passar pela Câmara e depois vai para a sanção presidencial. Se tudo der certo, este limite passará para R$ 130 mil por ano, que equivale a R$ 10.833 mensais de faturamento. Então, é um aumento muito bem-vindo, que se espera já há bastante tempo. Um outro item que terá uma ampliação é o número de empregados, porque hoje o MEI só pode ter um único empregado. Nós sabemos que as empresas, quando crescem, é natural ter uma necessidade de ter mais pessoas. Então, está no projeto a ampliação para até dois empregados. Então, ter o dobro do número de hoje é uma vantagem que eu vejo com muito bons olhos. Também, uma das mudanças será a possibilidade de, em caso de um destes empregados estar afastado, por exemplo, por auxílio maternidade, auxílio doença, o MEI, neste tempo de afastamento, repor aquela vaga, contratando, então, um terceiro para substituir enquanto perdurar aquele afastamento. Então, nós vemos que, realmente, muito bons olhos isso, torcemos para que o nosso Congresso vote logo e que vá para a sanção presidencial, com a possibilidade de, em janeiro de 2022, então, termos este aumento nos limites de faturamento e número de empregados. A próxima pergunta é aqui de Porto Alegre, é da dona Maria Ana Duarte. Ela diz o seguinte, tivemos recentemente um novo prazo para deixar em dia os valores do MEI. Qual o novo prazo e qual a consequência de não acertar essas pendências? Muito bem, senhora Mariana. Obrigado pela pergunta. O MEI, assim como qualquer empresa, tem, além desses benefícios que nós comentamos, também as suas obrigações, porque, afinal, é uma pessoa jurídica e deve seguir o regramento definido como empresa. Então, a Receita Federal tinha dado um prazo até 31 de agosto de 2021, para que os microempreendedores individuais com débitos lá do ano de 2016. Veja bem, os débitos que tinham prazo para regularizar até 31 de agosto, que agora veio a novidade, foi prorrogado para o dia 30 de setembro de 2021, que o microempreendedor, então, regularize essa situação de pendências junto ao fisco. O que o microempreendedor, então, pode fazer para regularizar? Naturalmente, ele pode fazer o pagamento destes valores em atraso, mas, além do pagamento, é possível fazer um parcelamento desses valores. A Receita Federal encaminhará, em outubro, para a Previdência Social fazer a cobrança do valor equivalente àqueles 5% do salário mínimo nacional que tem dentro do DAS, para a Previdência fazer a cobrança. Assim como aquele R$ 1,00 vai ser repassado para o Estado fazer a cobrança, e aqueles R$ 5,00 que tem lá dentro da guia do DAS, para os municípios fazerem as cobranças. Mas não é apenas isso, serão encaminhados para a dívida ativa da União esses débitos. E o que acontece com o encaminhamento para a dívida ativa? Poderá ocasionar o desenquadramento do simples nacional, e, naturalmente, este MEI, ele continuará existindo, mas ele continuará existindo como uma pessoa jurídica em geral. E as pessoas jurídicas em geral, que aí eu trato de lucro presumido, lucro real, elas têm uma série de obrigações acessórias a entregar para o governo. Então, como, por exemplo, em janeiro e no 13º se entrega uma declaração para o FGTS e para a Previdência, mensalmente tem que entregar uma declaração para o município, para o Estado também, uma outra declaração chamada GIA, Federal tem uma DCTF, e tudo isso, se não entregue pelo microempreendedor, vai acarretar em multas, e multas pesadíssimas. Então, realmente, é uma situação emergencial que requer todo o cuidado do microempreendedor individual que regularize sua situação até o dia 30 de setembro de 2021, em especial os débitos vencidos no ano de 2016, sob pena de todos esses riscos que eu comentei, encaminhar para a dívida ativa e ser excluído, então, do simples nacional e deixar de ser MEI, passando a ser um empreendedor individual. E aí muda totalmente o seu tratamento tributário. Então, bastante cuidado, esse é, assim como temos vantagens, e vemos aí que teremos ampliação desses limites, se tudo der certo, é necessário ter todos esses cuidados aí para estar em dia com as obrigações do microempreendedor individual. Evanina Guiara dos Santos, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho, hein? É só o tempo de tomar um gole d'água, a gente vai e volta. O Gabriel dos Santos e a próxima pergunta é aqui de Porto Alegre. Nós estamos tratando hoje de microempreendedor individual, o Evanira Guiara dos Santos, que é diretor operacional do Grupo Fortos, está tratando desse assunto para dentro dos limites do programa, que é de direito comercial. Então, nós estamos tratando do MEI. E a próxima pergunta, Evanira, é a daqui de Porto Alegre, o senhor Gabriel Santos. Ele diz o seguinte, como e onde pode ser feita a regularização? Principalmente, eu acho que de tudo isso que você falou aí. Muito bem, muito bem. O MEI, assim como as demais empresas do Simples, é um optante do Simples Nacional. E nós temos o portal do Simples Nacional, que qualquer computador é possível colocar lá, o portal do Simples Nacional, e tem lá um espaço do MEI, que é o CIMEI, sistema do MEI. Por lá, é possível, então, o empreendedor, tendo o seu código de acesso ou o seu certificado digital, fazer o cumprimento de todas essas obrigações com o MEI. E se tratando de estar em débitos com o MEI, o CIMEI, a primeira coisa que o empreendedor deve fazer é a entrega das declarações anuais. Porque o MEI tem uma declaração, que é entregue todos os anos, lá pelo mês de março a maio do ano seguinte, que ele vai declarar, então, o seu faturamento do ano anterior. Então, o primeiro ponto, o primeiro processo que tem que ser feito para regularizar toda essa situação é ir lá e entregar a sua declaração anual do MEI. Para fazer a entrega dessa declaração, então, ele vai entrar com o seu código de acesso, seu CNPJ, vai escolher o ano e informar o faturamento e é feita a entrega. Também é necessário fazer a geração das guias das meias a meias. Por mais que o empreendedor não vá fazer o pagamento, ele precisa fazer a geração do DAS. É uma obrigação mensal entrar lá e gerar o DAS, que é o documento de arrecadação, todos os meses. Com isso, ele vai conseguir gerar a declaração. Muito bem. Com isso, ele poderá fazer o pagamento, porque ele terá lá a sua declaração entregue, verá todas as suas pendências, ele poderá fazer o pagamento ou o parcelamento. Tem uma aba especial lá que é parcelamento, que é bem simples. Por lá, ele poderá fazer, então, a emissão do documento de arrecadação do Simples referente àquele pagamento, que ele vai fazer no parcelamento. Ele vai poder consultar pedidos de parcelamento, desistência de parcelamento, também pode ser feito, se ele quiser quitar, por exemplo. e poderá informar o débito automático na conta corrente. Esta é uma sugestão que eu trago aí para todos os meses, que, sempre que possível, indique uma conta bancária de onde será debitado o valor do DAS mensalmente. Desta forma, evitará o esquecimento e todos esses transtornos que o não pagamento, de uma guia do DAS, pode trazer. Digamos que este empreendedor seja uma empreendedora e ela precisa entrar em licença maternidade. Ela precisa estar com as suas contribuições regulares para ter este direito. Então, tenha bastante cuidado e é possível, diretamente, lá no portal do Simples Nacional, tem a aba do CIMEI, parcelamento com o código. Então, o empreendedor poderá gerar lá o parcelamento e gerar as suas vias todos os meses, inclusive, indicar. Não é uma conta corrente para débito. O Evanir falou aqui em acesso ao MEI, o código de acesso ao MEI, e a dona Carolina Machado, ela quer saber exatamente isso. Como obtém o código de acesso do MEI? Muito bem, Caroline. Bom, o código de acesso, assim como os outros serviços para o MEI, estão lá no portal do MEI, lá na internet, e é possível gerar este código. Inclusive, este código, em seguida que é feita a abertura da empresa do MEI, já é necessário, inclusive, gerar esse código. Mas, quem esqueceu, perdeu, enfim, é necessário entrar lá no portal do Simples, na aba do CMEI, e aí nós temos alguns serviços que precisam, que tem uma chavezinha indicando. Clica naquela chavezinha, vai pedir o código. E se eu esqueci, tem já um linkzinho onde eu clicarei ali e abrirá uma tela que solicitará algumas informações. CNPJ do MEI, o CPF, então, do titular lá, do responsável, ele vai mais adiante daí, colocam os códigos ali que aparecem, a gente copia aqueles códigos ali, a gente roubou, aí ele vai pedir o número do título eleitoral, o número, a data de nascimento, e eu vou adiante com isso, eu já consigo gerar o código de acesso do Simples Nacional. Com este código de acesso, eu conseguirei realizar quase todos os serviços necessários para manter o meu MEI em dia. Então, lá no portal do Simples, gerar o código de acesso, o principal informação que normalmente não está muito à mão aqui é o título de eleitor, mas ele é um item de validação, se aquela pessoa é realmente o microempreendedor. Então, aí, cuidem bastante este número aí do título, que ele é solicitado para gerar o código de acesso. Tem a pergunta aqui da dona Clarissa Bastos, aqui de Porto Alegre, Vanir, ela quer saber o que é e como se obtém o certificado digital. Tudo bem, Clarissa, muito obrigado pela pergunta. Bom, o certificado digital, ele é um documento, não é? pessoal, que ele pode ser de algumas formas, ele pode ser através de um arquivo em que é possível salvar em nosso computador, ele também pode ser através de um cartão inteligente, onde vai ficar salvo esta senha do nosso certificado digital, e ele também pode ser na nuvem ou em token. O mais usual é o modelo A1, que é um arquivo que fica salvo no computador, ele tem validade de um ano. Este certificado digital, ele é emitido por um agente de certificação, um agente que ele tem uma autorização de funcionamento pelo ICP Brasil, que é como se fosse um cartório virtual, e este ICP Brasil, ele permite que nós façamos, então, todo o acompanhamento ali e emissão do certificado digital. O certificado digital, ele permitirá ter acesso ao ICAC, Receita Federal, Portal do Simples, uma série de serviços. Os órgãos públicos em dia, hoje em dia, utilizam muito o certificado digital, porque ele é pessoal e transferível, e ele serve de comprovação daquela assinatura, daquele documento ali, então, da pessoa. Ele pode ser tanto da pessoa física, chamado de ECPF, quanto da pessoa jurídica, o ECNPJ. aí temos outras formas, EPJ, E, Nota Fiscal, então, Certificado Digital, regulada, então, pelo nosso ICP Brasil, um órgão aí que autoriza os agentes de certificação digital. Eu vou lhe fazer a última pergunta do programa e vou lhe dar, então, o tempo máximo de dois minutos que nos resta do programa aqui, tá bom? é a Gersel, Gersen Natália dos Santos, de Viamão. Ela teve dificuldades em entregar a minha declaração anual desse ano e, assim, não consegui gerar o DAS. Pode auxiliar nesse caso, Jovem, Daniela. Sabe, Machado, por mais incrível que pareça, essa é uma dúvida muito comum dos nossos microempreendedores que atendemos, porque ele vai gerar a sua declaração anual do MEI e não consegue, e aí fica travado, e se não entrega a declaração do MEI, não consegue gerar a DAS daquele mês. Então, ele fica numa redundância. A solução que nós encontramos e que sugerimos aí aos microempreendedores que estão com esta dificuldade de entrega da sua declaração é vá naquele ano que está sendo feita a entrega da declaração, exemplo, estamos agora em 2021, queremos entregar a declaração de 2020 e, mensalmente, gere a DAS, o documento de arrecadação mensal. Por mais que não vá pagar neste momento e vá pagar depois, por exemplo, gere estes 12 DAS daquele ano correspondente e aí será possível fazer a entrega da declaração anual do MEI. Tem que ter bastante cuidado, porque a declaração anual do MEI, ela também tem multa pelo atraso na entrega. Percebo que muitas pessoas que estão com débitos agora, em 2021, referente a 2016, que a Receita Federal estará cobrando no final do ano, é lá de 16. Tem que fazer a entrega da declaração anual, por isso, poderá fazer a entrega, a geração das suas declarações. evanir aguiar dos santos, diretor operacional do Grupo Fortus e mestre em economia, além de outros títulos tantos que o evanir tem. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, ou sempre, as nossas portas estão sempre abertas para o direito comercial e para vocês do Grupo Fortus também. Muito obrigado, uma satisfação. Lembrando a vocês que eu estarei aqui de volta amanhã, às 6 horas da tarde, eu vou tratar de mais um consumidor em pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá!